Oi pessoal, boa tarde Luciana, hoje eu tô com a Luciana gente, fiquei dois dias gravando sozinha mas como eu falei pra vocês que hoje vou gravar um bolo, aí não tem como eu ficar sozinha né, já que eu tô começando a aprender. Pessoal, ontem foi muito engraçado, eu dei muita risada gente, ontem eu pedi para os meus amigos do Face, Face Pedrina Silva, minha página, vamos lá gente, eu pedi para eles interagirem comigo né, o nome de uma fruta, uma fruta, vou mostrar para vocês, eu pedi para eles interagirem comigo, o nome dessa fruta gente, olha foi muito engraçado pessoal, sabe por quê? Porque ninguém sabia o nome dessa fruta, foi muito engraçado, e ele falava cada nome de fruta, que olha, depois eu vou estar falando para vocês, e uma única pessoa pessoal, visualizou bem Luciana? Sim. E uma única pessoa pessoal, acertou o nome dessa fruta, que no final da receita eu vou estar falando o nome da pessoa, boa, combinada? Pessoal, vou falar para vocês também, que eu vou começar também a interagir com vocês, o pessoal, tem umas amigas minhas pedindo para mim mostrar aquele bolo família, que eu já tenho dois no canal, mas o pessoal quer que eu faça com farinha de trigo, porque o que eu mostrei é com massa pronta, então eles querem que eu mostre com farinha de trigo, e querem saber o porquê tão gostoso gente, porque esse bolo família, bolo família na verdade é um bolo de chocolate, o nome bolo família foi a Andressa Castro, que colocou esse nome de bolo família, por que Pedrina bolo família? É porque esse bolo família, eu fazia muito para os meus filhos, quando vem aqui, eu faço, sempre que eles vêm aqui, eu faço, então colocaram a Andressa, minha seguidora, colocou o nome de bolo família, e hoje eu vou estar mostrando mais uma vez gente, esse é o terceiro bolo família de chocolate que vai para o canal, e eu vou aproveitar, vou pedir para vocês comentar sobre esse bolo família, ou até mesmo sobre o canal, no que eu tenho que melhorar, o que está bom no canal, o que não está, tudo é bem vindo gente, por que? Porque no final gente, uma semana antes do dia das mães, eu vou estar pegando o nome de todos que comentaram lá embaixo, e vou estar sorteando dois bolos família, gente, eu vou estar sorteando dois bolos família por dia das mães, então ó, vocês vão lá, comentem, o que vocês acham, o que está bem, o que não está, o que eu tenho que melhorar, como foi o bolo, qualquer coisa gente, só não é legal palavrão, que não é legal mesmo, né gente, não é legal, mas vocês podem comentar, podem criticar, podem falar o que vocês quiserem menos palavrão, tá bom gente? Então é isso aí, que no dia das mães eu vou estar fazendo dois bolos para me sortear, eu vou estar sorteando perante a câmera, tá gente, para vocês verem. Eu acho que, então, eu vou, daqui a um pouco, eu volto para a gente começar a fazer o bolo, tá gente? Vou mostrar passo a passo como eu faço o bolo família com farinha de trigo, e vou mostrar para vocês o segredo de que fica tão gostoso, tanto quanto vocês falam, tá gente? Então pessoal, eu falei sobre os dois bolos que eu vou sortear para o dia das mães, só que quem ganhar os bolos, gente, precisa vir buscar, tá? Se for fora de São Paulo, acho que não tem como, né? Mas se estiver em São Paulo, pode dar um jeitinho e buscar, gente. O que eu quero falar mais? Então, e no final eu vou voltar para falar qual foi a pessoa que acertou o nome da fruta. E vamos lá no nosso bolo, gente? Muito fácil. Ó, isso aqui, ó gente, o achocolatado que eu uso é esse, o Nescau. Eu falo assim, gente, olha, o que vocês tiver na sua casa, vocês usam, porque tem gente que não tem desse. Eu sempre tenho desse, porque eu já falei para vocês que eu sou revendedora da Nestlé, então eu tenho, é sempre esse que eu uso. E o leite condensado também, só que o leite condensado eu vou falar sobre ele depois, tá? O creme de leite, gente, pode ser qualquer um, tá? Mas o leite condensado e o Nescau, o achocolatado, de preferência da Nestlé. Agora vamos lá preparar o bolo, porque o que eu falei até agora é para o recheio e para a cobertura. Ó, pessoal, tá vendo essa xícara? Duas xícaras dessa de farinha. Ah, gente, sabe o que eu descobri também? Que, olha, a farinha de trigo que vem em saco de papel, eu descobri que são as melhores, independente da marca, viu gente? Então eu uso sempre que vem na embalagem de papel. Vamos lá. Já volto. Vamos lá, pessoal, primeiro passo. Ó, sabe essa xícara? São duas xícaras dessa de farinha de trigo, gente. Ó, duas xícaras. Eu vou colocar lá numa peneira. Ó, pessoal, são detalhes que fazem muita diferença. Bom, vou peneirar. É rápido fazer isso, viu gente? Pronto, peneirei. Agora, pessoal, aqui eu tenho uma colher de fermento. Deixa eu pegar a microezinha de pão, assim. Mistura bem o fermento na farinha de trigo. Vamos colocar ele do lado. Tirar essa que eu já usei. Agora vamos lá nos ingredientes, gente. 150 ml de óleo. Colocar no liquidificador. Três ovos. Se os ovos for grandes, gente, pode ser dois. Três ovos. Uma xícara, gente. Uma xícara dessa. Cadê a xícara do seu nome aqui? Dessa mesma aqui, de achocolatado. Desse achocolatado, gente. Vamos lá. Tudo no liquidificador. Uma xícara da mesma. De açúcar. Uma xícara da mesma. De leite. Pessoal, vocês entenderam bem? Ó, esse é o bolo família com farinha de trigo. Agora eu vou bater de dois a três minutos. Como que vai bater se ele vier na tomada, não sei. Ah, pessoal, eu esqueci. Gente, isso aqui também é muito importante. Tem que untar a forma bem, com manteiga e farinha de trigo. Pra não correr o risco do bolo grudar. Agora eu vou bater entre dois a três minutos. Pessoal, já bati uns três minutos. Já liguei o forno. Como eu já falei pra vocês que meu fogão é tão velhinho que eu nem sei o que é 180, 220, 300, né? Então eu liguei no volume máximo. Porque a gente nem vê número mais, tá, gente? Ó, bati agora. Agora, pessoal, eu vou pedir pra vocês não fazer isso na batedeira, porque senão não vai sair do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Ó, agora vocês vão mexer manualmente, gente, ó. Colocar a mistura do liquidificador. Manualmente. Vou chegar aqui perto pra Luciana mostrar direitinho pra vocês. Pra não ter problema de... Sendo errado. Olha, gente, mais misturinha. Olha como que fica. Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. A mistura do nosso bolo. Pessoal, olha. A massa do bolo tem que ficar assim. Tá visualizando, Lu? Sim. Olha, pessoal, assim. Tô mostrando direitinho pra depois não ter problema. Agora, vamos colocar na forma. E levar ao forno, gente. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o bolo e pra mostrar pra vocês também como eu vou fazer o recheio com a cobertura, que é uma só. São os mesmos ingredientes. Eu volto pra mostrar como ficou o bolo e mostro pra mostrar como eu vou fazer o recheio com a cobertura. Ó, pessoal, nosso bolo. Tá visualizando, Lu? Sim. Nosso bolo, como ficou. Agora eu vou esperar esfriar um pouco pra desenformar. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês como fazer o recheio e a cobertura. Pessoal, agora nós vamos no recheio e a cobertura. Vamos lá. Olha, pessoal, como eu já havia falado, eu vou usar o leite condensado da Nestlé. E uma lata. Aproveitar bem, pessoal. Pessoal, esse bolo, família, o pessoal pede muito. Apesar de ser um bolo simples, fácil de fazer, mas o pessoal gosta. Então, cada final de semana eu faço dois, três bolos desse. Agora, pessoal, uma caixa de creme de leite. O creme de leite pode ser qualquer um, tá? Qualquer marca. Uma colher de margarina. Uma colher bem cheia de margarina. Nossa, o negócio de picando. Agora, pessoal, quatro colheres de achocolatado. Ó, sempre esse achocolatado que eu uso, gente. Quatro colheres, ó, bem cheia. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora, vamos levar ao fogo. Mexer. Depois que dissolver tudo aqui, pessoal, eu vou esperar ferver por mais uns cinco minutos. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso recheio. Ó, pessoal. Esperei ferver por cinco minutos. Olha, assim que tem que ficar o nosso recheio. E a cobertura. Agora, pessoal, vou desligar o fogo. E vou desenformar o bolo. Enquanto isso, ele vai ficar esfriando. Ficando um pouquinho. Agora, pessoal, eu vou desenformar o bolo. Ó, pessoal, vai ser aqui nesse recipiente, porque é pra encomenda, gente. Esse bolo eu vou ter que entregar amanhã, às sete da manhã. Olha, pessoal, é assim que fica o nosso bolo. Agora, vou cortar. Vou pegar um prato, né, Luciana? Isso. Agora, pessoal, é a parte mais difícil, gente. Agora, eu vou cortar ele no meio, com uma faca. Sou meia que cismada. Ó, pessoal, cortei. Agora, acho que eu já peguei até prática, gente. De fazer de tanto que eu já fiz esse bolo. Essa parte pra cá. E vou molhar com leite, gente. Tem gente que molha com refrigerante. Mas eu vou molhar com leite. Eu já volto pra mostrar pra vocês como eu faço pra molhar o nosso bolo. Ó, pessoal, agora eu vou molhar. Olha como ficou, gente. Ó, pessoal, olha como ficou fofinho o nosso bolo. Essa parte aqui foi uma raspinha que eu tirei daqui, que eu precisei tirar pra poder molhar. E eu não jogo fora. Eu coloco aqui dentro, depois eu molho. Fica igual essa parte aqui. Vamos lá. Ó, pessoal. Tem que molhar bem molhadinho, viu, gente? Vou molhar essa parte. Depois, eu molho a outra. Mas tem que ficar bem molhadinho. Quando é pra criança, aí pode molhar com refrigerante, viu, gente? Mas pra adulto, geralmente, eles pedem pra molhar com leite. Ó, pessoal. Ó, já tá ficando bem molhadinho. E a outra parte, eu vou fazer igual, tá, gente? Gente, eu já volto pra mostrar pra vocês quando eu tiver colocando o recheio. Ó, pessoal, terminei de molhar essa outra parte. Agora, vamos pro recheio. Pessoal, é muito fácil de fazer esse bolhão. E eu tô sempre fazendo e mostrando nas minhas redes sociais. Pessoal, passem lá na minha página, tem bastante novidade. Receitas da Pedrina. Facebook, Pedrina Silva. Passam lá, gente. Tem bastante novidade. Ó, pessoal. Ó, Luciana, ainda não tá frio. Fica esperar soar um pouquinho mais pro recheio. Só mais uns dois minutos. Pessoal, agora vamos nós aqui no recheio. No final da receita, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar pra vocês quem acertou o nome da fruta. Vocês estão ansiosas, né, meninas? Ai, onde foi muito legal, gente? Eu dei muita risada. Ó, pessoal. Eu espero não estar deixando nenhuma dúvida com relação ao bolo família. E qualquer dúvida, gente, olha, vocês podem me fazer pergunta. Que eu respondo, tá? Pode dar nos comentários. Pode me fazer pergunta que eu respondo. Agora, pessoal. Tcham, 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 tcham. Gente, essa é a pior parte. Mas eu acho que eu já peguei prática. Já peguei prática, gente. Agora, pessoal, enquanto esfria mais um pouquinho, vocês estão vendo isso aqui? Eu vou raspar. Eu vou raspar ela com uma faca pra substituir o granulado. Porque a pessoa que encomendou não gosta de granulado. Então eu vou ter que raspar essa barra de chocolate, que também é da Nestlé, gente, pra substituir o granulado. E vocês vão ver o granulado. E vocês vão ver que vai ficar muito bom e bonito também o bolo. É simples, mas o pessoal gosta, gente. Todo final de semana eu tenho duas, três encomendas desse bolo que é o que tá me ajudando pra dar minhas despezinhas, de edição, de gravação, enfim. Tá? Tudo Deus, tudo Deus. Quando Deus coloca a mão, é tudo perfeito, gente. Então tá, daqui a pouco eu volto pra fazer a cobertura, gente. Enquanto isso, eu vou pegar uma faquinha pra raspar a barra de chocolate, que também é da Nestlé, gente. Ó, pessoal, raspei com uma faquinha. Agora eu vou levar à geladeira um pouquinho, só enquanto eu coloco a cobertura do bolo. E... Já pego de volta. Agora vamos lá. Na cobertura. Ó, pessoal. Colocando, coloca em cima, depois vai espalhando em volta. Depois vai espalhando em volta pra ficar tudo certinho. E já volto pra mostrar pra vocês como colocar as raspas da barra de chocolate. Pessoal, eu faço uma bagunça, mas depois eu ligo tudo direitinho pra voltar a mostrar o bolo pra vocês. Ó. Agora eu vou colocar o chocolate por cima. Olha, pessoal. É assim que o cliente pediu. E é assim que eu tô fazendo. Você viu como é... Vocês viram como é muito fácil fazer esse bolinho? O bolo receita... Bolo família. Esse é o bolo família, gente. Que a minha seguidora, Andressa Castro, colocou o nome de bolo família. Eu espero, pessoal, não ter deixado nenhuma dúvida com relação ao bolo família. Porque é o terceiro bolo família que tá indo pro canal. Ó, pessoal. Que delícia, gente. Esse já é encomenda, gente. Eu tenho que entregar ele amanhã. Às sete da manhã, o cliente tá aí pra retirar. E como vocês podem ver, é um bolo simples, porém gostoso, segundo o pessoal fala, né, gente. Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. E pra falar quem acertou o nome da fruta, gente. Vocês tão curiosas, né, meninas? Já volto, gente. Pessoal, tá aqui o bolo família. Eu espero de verdade não ter deixado nenhuma dúvida. E se eu tiver deixado alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá nos comentários. Tchan, 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 tchan. Agora eu vou falar quem acertou o nome daquela fruta. Já volto com a fruta e o nome de quem acertou. Prontinho o nosso bolo, gente. Finalmente, finalmente terminamos de fazer nosso bolo família. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. E esse bolo aqui, dois desse bolo aqui, vai ser sorteado no dia das mães, gente. Então, vão lá embaixo, comentem. Pode comentar sobre tudo, sobre o canal, sobre o bolo. Sobre tudo, tá, gente? Só vou pedir pra não falarem o palavrão, porque não é legal, tá? É, agora... Gente, olha que bagunça que eu fiz aqui, olha. Olha a bagunça que eu fiz. Nossa, Luciana, eu nunca tinha feito essa bagunça. Mas tá bom, gente. Já vou limpar minha cozinha. Pessoal, agora... Tchan, 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 tchan. Agora, gente... Agora eu vou falar... Quem acertou o nome da fruta ontem, lá naquela... Quando a gente foi interagir na minha página. Face, receitas... Receitas... Não, não foi receitas da Pedrina. Foi no Facebook Pedrina Silva. Vamos lá, gente. Tem bastante dúvidas também. Facebook Pedrina Silva. Pessoal, mas primeiro eu vou falar o nome das frutas. Mais engraçado que falaram ontem, que colocaram lá ontem, gente. Olha, ontem conheci bastante frutas. Colocaram... Ai, cadê o nome das frutas? Gente, olha, eu vou falar o nome das frutas. Engraçado é que eu dei muita risada. Tomarambói. Muito engraçado, gente. Jambolão. Gente, tudo isso é nome de fruta. Jambolão. Mané Velho. Gente, tudo... Gente, eu dei muita risada ontem com vocês. Café Cabeludo. Gente, tudo isso é nome de fruta, tá, gente? Isso aqui foi o nome das frutas mais engraçado que foi colocado ontem na minha página. Foi muito engraçado. Eu gostei muito, viu, gente? Agora, eu vou falar quem acertou o nome da fruta. Gente, quem acertou o nome da fruta é meu parente. E não é de São Paulo. Tcham, 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 tcham. Lá vai, gente. Olha, quem acertou o nome da fruta foi... A Laísa Vanessa de Teresina, minha prima linda, linda, maravilhosa. Gente, foi ela que acertou o nome da fruta, que é guabiraba. Guabiraba preta. Porque tem uma guabiraba que não é preta e tem outra preta. Então, foi ela que acertou o nome da fruta. Prima, ó, parabéns, viu? Parabéns, viu, prima? Eu espero você aqui pra comer esse bolo família. O dia que você vir aqui na minha casa, eu vou fazer questão de fazer também o bolo família pra comer. Tá bom? Gente, ó, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, passam lá no canal, se inscrevam, quem não tivesse se inscrevido, gente. Eu preciso muito, eu preciso muito de vocês. Se inscrevam, deixam like e até a próxima receita.